Fala telespectadores, Emiliano Rigoni declarou que conversou muito com o Benítez e com o Corran, o preparador físico da equipe do Crespo, e isso foi muito bom para ele decidir vir para o São Paulo, porque ele teve ótimas referências. Além de ser um pedido do Crespo aprovado pelo Muricy, ele já veio com esse entrosamento com o Corran e com o Benítez. Cara, estou muito confiante nesse Emiliano Rigoni, acho que ele vai dar muitas alegrias para o nosso tricolor. Vamos com fé, logo mais ele estreia e vamos lá, né? Eu sou Mauro Santana, sou viúva do Tele e trago notícias para você. Olé, 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 tele, tele.